E aí comunidade gamer, tudo certo com vocês? Beleza então, eu sou Muma e este aqui é mais um episódio do Manager Muma no Pro Evolution Soccer 2015 MyClub Modo Simulador E nesse jogo de hoje nós vamos, na primeira partida de hoje nós temos que vencer E vencer a próxima partida do vídeo para nos mantermos na 4ª divisão no Carlos para a 5ª Então vamos já agir até para o jogo, vai desenhar com o meu adversário, vem chegando aí com o destro Fazendo a jogada, fez um do passo para o Drogue, bata na cara do gol, tem a chance E ele jogou a bola para fora na cara do gol, mas já é um alerta ainda Vamos jogar, ficar acordado aí porque nós não podemos perder esse jogo Se não, pelo caso contrário, a gente vai ficar para a 5ª divisão Vamos lá, vou sim, vem trazendo a bola, faz o passo conclusa Então já faz a enfiada com o lado, tirou o Drogue, linda jogada do lado, te bateu E a bela defesa aí do Isaacson, o goleiro é do meu adversário Mas já foi uma bela chegada a gente no ataque Aí vem de novo com o Cosa, mais uma linda bola para o gol, você vai ter a chance de bater E mais uma linda defesa do Isaacson A gente não pode ficar desperdiçando esses lances E aí o fim do primeiro tempo Vocês vão perceber aí no final do primeiro tempo, aí nas informações É nosso domínio na partida, mas esse domínio não se resumiu em gols E nós não podemos mais nos dar ao luxo, nem de empatar A gente precisa ganhar os dois jogos se a gente quiser Se manter na 5ª divisão, depois vocês vão perceber isso Entre esse jogo e o segundo jogo, o mais importante é a gente vencer E a gente tem que continuar assistindo aí, vencendo no tempo Venha o passo, para o gol, você vai ter a chance Ele bateu, defendeu o Isaacson E aí tira a zaga do meu adversário E agora é a vez dele chegar Com o mate a destro Ele bateu, bateu desequilibrado Ele marcado pelo Sérgio Ramos E a bola foi para fora E as vezes a gente ainda A importância, a vontade necessária Para poder não darmos espaço Porque o jogo é importante O jogo é uma final, né? A gente tem que levar a consciência que é uma final mesmo Porque a gente precisa vencer para poder se manter E agora é a nossa vez de um ataque inteiro Está jogado Então o passo não conseguiu Close na cara do gol Saiu de novo o Isaacson Mas a bola ainda é nossa Bertrand Faz o passo com a Lula do gol para Guerreiro Guerreiro para Bertrand de novo Bertrand vai para o bolso E está fazendo pivô Faz o passo Lindo a bola Quinteiro Dominou Até a gente vai fazer Carlos Quinteiro Lindo gol Aí uma jogada bem trabalhada de ataque Mais uma vez aí Uma jogada de insistência O Vossen fazendo Às vezes de pivô Do jeito que ele gosta Jogando de garçom Aí recuando E abrindo espaço Para um jogador da ponta Vindo por dentro E ter a chance de fazer o gol Dessa vez foi o Quinteiro E aí ele não desperdiçou Chutou no cantinho Sem defesa para o Isaacson 1x0 E a gente continua vivo Com esse resultado A gente está se mantendo vivo E estamos conseguindo Nos manter aí Na quarta divisão Mas é isso aí O jogo ainda não acabou Né E tem que continuar Com essa vontade Aí vem o mesmo adversário Aí eu vou ativar Aqui inteiro E acabou o jogo 1x0 Vitória aí Nossa E foi bom O resultado foi bom Foi importante Né Ver que o domínio de jogo Foi um pouquinho reduzido No segundo tempo Mas nós não corremos Riscos E agora é pensar Já no segundo jogo Né Porque nós vamos vencer Também o outro Né Senão essa vitória Não vai ter adiantado De nada Para nós Nesse campeonato E entre um dos dois jogos Né Apareceu aí Para a gente A informação aí De que A verão Surgem agentes novos Né Novos agentes tops Que irão Previdar Os jogadores Da UEFA Champions League Da fase final Agora Da fase De mata-mata Junto com os jogadores Também Do time Da UEFA Do ano passado E aí Vocês viram A situação aí Né Nós precisamos De mais dois pontinhos Para poder evitar O rebaixamento Né Porque a promoção Realmente A função aí De um dos nossos Nas segundas Tropeços Do último vídeo Aí impediu Aí nosso sonho De buscar A terceira divisão E o que eu faço Nesse vídeo Agora Eu vou aproveitar Que Vocês Como eu Vocês receberam Esse Esse bônus Aí de 10 mil De 10 mil De dinheiro Aí por conta De problemas Operacionais Né Que a Que a Konami Viver e mexe Ele ficar Entregando Aí pra Nós Eu já Tinha um Bom dinheiro Tive que vender Do jogador Porque o time Estava lotado E com isso Consegui Vamos ver Aí Depois Na hora Que nós Fomos Para Contratar Um jogador Vamos ver Aí Consegui 20 mil Depois Consegui Contratar Dois Jogadores Aí Dessa 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 Lista Aí Dos jogadores Da UEFA Da fase Eliminatória Da UEFA Champions League E do Super Time Da UEFA Champions League Do ano passado E é sempre Do tempo Nós vamos Sair Para o Primeiro Jogador Que foi Sorteado Vamos perceber Aí Que é Jogador Do PSG Que é O Pastore Bom jogador Vai ser De grande Ajuda Para Nós Estilo De jogo Jogador De infiltração Mais umas Informações Argentino Tal E Eu já Vou Colocar Na equipe E o Segundo Jogador Também Aproveitei Sem perder Tempo Já fui Atrás De Outro Jogador Da Da UEFA Recomendo Para Vocês Está Muito Bom Realmente Essa Essa Novos Agenda Esses Jogadores Pode Ver E Uma Coisa Que Eu percebi Também Que Parece Que O Negócio Acesta Bola E Parece Que Acabou Viu Porque Eu Contei Seis Bolas Aí Não Deu A Bola Preta No Deu Bola Preta No Último Vídeo No Último Jogador E Deu Bola Bola Dourada Nesse Mas Acabou Que Deu Certo Acabou Sendo Carvajal Aí O Jogador Lateral Do Real Madrid Tem Carta De Cisadeiro Ofensivo Joga Nas Duas Na Direita Na Esquerda Joga Também De Ala Jogador Extremamente Último Aí Levando Em Consideração O Esquema Tático A Então Agora Com Refuso Esses Do Jogadores Nós Vamos Para Nosso Último Jogo Nesta Divisão Nesta Seqüência Aí Dessa Quarta Divisão E É Vencer Ou Morrer Mas O Que Vai Acontecer Agora A Joga De Notar Que A Tentativa E A Cera Do Goleiro Rebolte Pastore Já Faz O Pass Aí Quinteiro Com Pastore De Novo Pastore De Ligou Com Robin Robin Faz O Black Ele Bate E Agora Foi No Meio Em Cima Mais Uma Vez Pastore Ligando Com Robin Robin Faz A Jogada Ele Bate E Ela Passou Perto Lindo Chute Do Robin Jogador Decisivo Aí Né Uma Partida Importante Como Essa Com Certeza O Jogador Que A Muita Se Destacar E Sem Dúvida Nenhuma É O Arrhen Hobby O Nosso Crack Do Time E Agora Vem Meu Adversário Eric Sem Faz Passo Na Ponta E Com Tyson Tá Isso Fez Do Cruzamento Segundo Pau E O Eu Não Acredito Tava Bem Tava Dorminando A Partida O Adversário Estava Sem Muitas Chances Mas É Uma Jogada De Contra Ataque Né O Eric Se Ligou Aí Nas Costas Aí Do Lanças Lateral Ele Correu Nas Costas Do Outro Lateral Né Que Do Carvalho E Tocou De Cabeça Aí Sem Chance De Defesa O Cavaleiro Talvez Até Desce Mas Muito Bem Cabeceado A Bola Tá Aí Não Podemos Mais Zero No Jogo Que A Ganhar Mas Não Pode Desanimar Continuando Para Cima Aí Sem Dó Canteio Cobrar Vé Faz Carvalho Carvalho Faz Passinho Da Bola Pastore Tem A Chance Ele Bater O Bater Desequilibrado Talvez Não Fosse A Melhor Opção Aí Tinha Alguns Jogadores Aqui Podia Tocado Foi Querência Decisivo Acabou Dispedição Da O Ataque Tem Mais Uma Chance A Robin Tem Confiar Nel Que Pode Decidir Robin Juntou Em Tem Mas Pelo Menos Ele Tentou Aí E Quase Tive A Chance E Aí Termina O Primeiro Tempo 1 A Zero A Primeiro Adiversário Que Jogo No Final Do River Plate E Atenção Toma Conta Pode Ver A Mente Aí Foi Um Chute Um Chute A Gou E Uma Finalização Só Do Time Que Teve 38% Da Pós De Bola E Está Ganhando O Jog Jog Do Pastore Mas Ele Tirou Muito Do Gol Acabou Pergando A oportunidade E Abriu Robin Robin Trazendo Fez Um Passos Com Larite Larite Cortou Por Dentro Cortou De Novo Mais Uma Vez Faz O Passos Atrás Com Carvajal Carvajal Com Sanchez Errou Passos Primeiro Devolveu De Volta Robin Recebeu Faz A Parede Vai Carregando Ele Tentou Bate Até Lugar Tudo Que Outra Jeito A Mente Ele Que Essa Vitória Para Poder Conseguir Se Mantendo Essa Divisão Escanteio Robin Fazer Cobrança O Jog Atirou Rebote Quinteiro E Ela Vai Para Fora Mais Uma Chance Disperdiçada De novo Com Robin Robin Bateu Nossa Eu Juro Que Achei Que Essa Tinha Entrada Nossa Esse É Um Lindo Chute Mas Foi Para Fora Jogo Para Robin Ele Vai Fazer Jogada Robin Cortou Para Esquerda Sempre Cortou Para Esquerda Bateu Mas É Bateu De novo Com Robin Ele Traz Para Trás Ele Não Está Com Acertar Então Ele Vai Deixar Para Outra Pessoa Reyes Tem A Chance De Bate Reyes Reyes Tá Lá Um Empate Sofrido Depois Depois De 37 Chutes A Gola Um Monte De Bola Robin Tentando De Tudo Enquanto É Jeito Ele Falou Pera E Quero Acertar Eu Vou Passar Para Alguém Para Alguém Tentar E Dessa Vez De Lindo Pass Fazendo A Melhor Estilo Vossen Aí O Pivô Nessa Jogada De Garçom E Aí O Reyes Que Aproveitou Buraco Na Zaga Ficou Cara Caro Dessa Vez Não Teve Jeito Para De 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 Empate Mas Isso Empate Não Serve De De Busca Vitória Jogo Tá Acabando Robert Tentou Fazer O Passo A Te Insiste A Reyes A Chance Com Robert Pode Tentar Ele Fez Um Passo Caso Caso Pode Fazer E Veja Pegou Puxa A Vida E Ainda Viu Um Aniversário Para Alex Teixeira Maró Alivia Rebote Acabou Fim De Papo Um A Um Inacreditável Foi Só Um Chute Aniversário Menos De Quarenta Por Da Porta De Bom Nós Dominamos O Jogo Ele Ficou Acoado Mas Ele No Contra Ataque Foi Efetivo Fez O Gol E Realmente Essa Quantidade De Os Perízos Acaba Com A Minha Paciência Tira Os Cabelos Deixa A Gente Careca De Preocupação E Infelizmente Você Foi Rebaixado Para A Quinta Divisão Bom Pessoal Por Enquanto É Isso Nesse Vídeo Se Você Gostou Se Inscreva No Canal Clique No Curtir Também Curta Nossa Parte No Facebook Para Novidades Do Jogo E Novidades Do Futebol Em Geral E É Isso Gente Vamos Levantar A Cabeça Que Próximo Vídeo Vamos Começar A Divisão Na Busca Para A Quinta Divisão Perdão Na Busca Para Voltar Para Quarta Para Quem Sabe Chegar Na Terceira Vale Pessoal Um Abraço Tchau Tchau